Quando partiste, foram contigo os meus desejos Quando partiste, foram contigo os meus abraços E vivo agora a me mendigar, teus falsos beijos Ouvindo os riços, que tu dás aos meus fracassos Quando partiste, nunca supus que a despedida E a contigo naufragar a minha vida Não te posso sensurar, sei bem Pode estar a quem quiser o calor Mas no dia que tu ouvires, olhei Como louco por ti chamar amor Sou eu, sou eu, sou eu Que nunca esqueci E sei, amor meu bem, que te perdi Quando partiste, julguei vencer os espíritos Quando partiste, julguei vencer a solidão Mentei, menti, para não cantar o que te quero Mas já sem forças Mas já sem forças, o meu pobre coração Diz-me a brincar Diz-me a brincar, diz-me a chorar Mas da verdade É tão cruel a voz amarga da saudade Não te posso censurar Não te posso censurar Sem mim Não te posso censurar Sou eu, sou eu, sou eu Que nunca esqueci E sei, amor meu bem, que te perdi Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, que nunca esqueci E sei, amor meu bem, que te perdi Obrigado